Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli, Cacau Show, surpreenda quem você ama, com presentes Cacau Show, 3821-2173 e Crede Alto, financiamento rápido e sem burocracia e veículos zero quilômetro. Jornal da Cidade A gente abre o jornal de hoje falando de doação de sangue. Aqui em Lavras vai ter mudança no dia de coleta, lá no posto da Fundação Emominas, na semana que vem. É por conta do feriado do dia de finados. A doação, que sempre acontece na quinta-feira, vai ser antecipada para terça, dia 30 de outubro. O horário é o mesmo de 7h30 até às 11h30 da manhã. Para doar sangue é só ter boa saúde, idade entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. A Fundação Emominas precisa de sangue o ano todo. Então, os homens podem doar a cada dois meses e as mulheres de três em três meses. Quem quiser também pode agendar a doação. O telefone para mais informações é o 3694-4145. Agora a gente fala da previsão do tempo para esse fim de semana de eleições. No sábado, o dia aqui em Lavras continua com o clima instável. A temperatura varia entre 19 e 26 graus. Pode chover, são 28 milímetros com 90% de chance. Ventos em 16 quilômetros por hora e umidade do ar chegando em 70%. Agora a gente muda a tela para o domingo, que é o dia da votação. O céu continua nublado. A temperatura cai e fica entre a mínima de 15 graus e a máxima de 25. Não deve chover no domingo, hein? Rajadas de vento em 17 quilômetros por hora e a umidade do ar é que cai e vai para 42%. Hoje é sexta-feira, dia de rolê com a Nath aqui no Jornal e dessa vez em clima de despedida. Ela está encerrando essa temporada aqui no Lavras.tv, mas foi conferir uma festa bem legal e animada que rolou aqui na cidade. E você acompanha tudo agora. Roda aí! Fala galera, mais um rolê. E para quem não sabe, eu virei DJ. E eu estou aqui para ver que música faz você descer até o chão. Simbora nesse rolê, porque está bem dançante. Rolê com a Nath. Oferecimento, aplicativo Ai que Fome. Faça seu cadastro usando o código ROLÊ COM A Nath e ganhe 25% de desconto no seu primeiro pedido. O Gatão da Festa, que música te faz descer até o chão? Ah, Anitta Paradinha. Faz a dancinha da Paradinha. A Paradinha. Solta a fã número 1. Solta a fã até de Pai d'água. Muita você gosta. Qual estilo de música faz vocês descer até o chão? Pop. Um pop que você mais gosta? Beyoncé. Beyoncé, rainha. Ah, então toca uma Beyoncé aí para nós. Não, velho. Você não vai aonde? Fazer entrevista. Onde? Não vai passar mal. Que música te faz descer até o chão? Medra da Gaiola. Taca a gaiola. Ana Júlia, Júlia, Júlia. Que música te faz descer até o chão? Buzina da própria Vitágua. Gente, eu encontrei a mulher mais linda da festa. Tudo bom? Muito bom. A gente se encontra em muitos vídeos, né? É. Hoje ela está bonita. Ai, gente. Tem que dar selinho. Eu vou falar contigo em espanhol. Menina. Fala em espanhol. Eu vou falar em portuguel. Que música te faz descer até o chão? Regaetão, regaetão, regaetão. Que música te faz descer até o chão? Ai, depende, né? Às vezes o funk é muito bom, né? Vai aí, produção. Uma música de funk. Vamos descer até o chão. Pode colocar a mão? Pode. Que música te faz descer até o chão? Vai vomitar. Nesse mulherão da porra, senhor. Filma ela, pelo amor de Deus, de cima e embaixo. Que mulher é essa? Tudo bom, DJ Chapeuzinho? Tudo bem, amor. Qual música te faz descer até o chão? Todas, bebê. Todas. Tocou um bum 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 e eu desci até o chão. Aquele beat tum tum tum? Tum tum tum. Quatro, um quadradinho. Tum tum tum. Arrasou. Bate aí. É nóis. Mostra o que tu gostas de fazer. Bota essa bunda pra bater. Bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer. Então faz descer, descer. Bota essa bunda pra bater. Galera, esse foi o rolê de hoje. E também o último da temporada. A gente tá dando um tempo aí. Mas ó, tem novidade chegando. Você vai acompanhar aqui no Instagram. Arroba Nath da Cunha. E de que arroba Lavras.tv. Tamo aí, te encontro nos rolês da vida. É nóis. Obrigado por tudo. Galera, beijão, hein? Ai, novinha, bota pra você. Bom, como a Nath disse, o rolê acabou. Mas pra saber o que ela anda aprontando, é só ficar de olho no Instagram. A gente também aproveita pra agradecer a todo mundo que participou do quadro durante esse período de quase um ano e meio. Sucesso pra Nath. Um bom fim de semana pra você. E a gente tá de volta na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri